Do beijo gostoso, sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Trauma e me ama Arruma a bala e vem-se embora Arruma a bala e vem, vem se juntar com seu neném Pega o ar na bala e vem, que se pega Pega o ar na bala e vem, cuida de mim Eu cuido de ti também, safadão Pega o ar na bala e vem, vem se juntar com seu neném Pega o ar na bala e vem, pega o ar na bala e vem Cuida do beijo gostoso, sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama